E é com esse tipo de criativo que eu vou te ensinar a fazer hoje que eu bati quase 15 mil reais em apenas 7 dias vendendo nessa modalidade de cash on delivery e sem afiliado. Claro que eu preciso que você já prepara papel e caneta porque eu vou te ensinar todo o passo a passo e obviamente eu peço pra você deixar um like se você não for inscrito se inscreva e aproveitando também o meu Instagram tá aparecendo aqui. Se eu fosse você, eu pausava esse vídeo rapidão, começava a me seguir, eu estou postando conteúdos só um ouro fino pra você destravar seus resultados diários aí no cash on delivery, tá? É claro que é legal falar que eu bati quase 15 mil reais em 7 dias, mas é importante mostrar isso aí na prática, tá? Então vou colocar aqui os últimos 7 dias, hoje como o dia não fechou, hoje é dia 16, vou colocar aqui ó, então do dia 9 ao dia 15, tá? Hoje foi um dia muito bom de venda também, vamos aplicar o filtro aqui e olha só, 14.728 reais, tá? Claro que nesses 3 dias dá pra gente ter vendido bem mais, só que eu tive que reduzir e muito a questão do meu orçamento porque os meus potes acabam muito mais rápido do que eu imaginava e isso não é uma coisa ruim, né? Bom, é o seguinte, o que é essa modalidade cash on delivery aí? Como que funciona todo esse esse paranauê? A gente precisa entender que hoje o mercado, cara, tá muito complicado porque tem muitas pessoas tomando golpe. Às vezes você já levou um golpe ou você conhece alguma pessoa que já levou golpe na internet. Ah, vai lá com o produto e fulano não entrega. Isso tá sendo algo comum e tá muito complicado. E é aí que entra essa parte de cash on delivery, por quê? O nosso cliente, ele paga na entrega. Então, por mais que as pessoas estejam céticas hoje, é fácil eu quebrar essa objeção de ela achar que é um golpe, que é uma fraude, é simplesmente falando, ó, pode ficar em paz que você vai receber seu produto dentro de 24 horas e você só vai pagar na entrega, tá? Então, essa daí é a maior objeção de todas e a gente quebra facilmente falando do cash on delivery, dessa modalidade, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra você clicar e já se cadastrar aqui na plataforma. Esse é o primeiro passo muito importante que você deve fazer, beleza? Então, pausa o vídeo, vai lá, já se cadastra se você ainda não tiver a sua conta. Bom, vamos lá. A plataforma que a gente vai utilizar é o Canva, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, canva.com. E essa plataforma é muito interessante porque, além de ser uma plataforma intuitiva, ela é totalmente gratuita e dá pra gente fazer tantos criativos em vídeo, como também criativos em imagens, tá? Bom, criou sua conta aqui no canva.com, você simplesmente vai procurar por vídeo para Facebook, que é este daqui. Então, eu tenho aqui, ó, 1080x1080. Cara, perfeito, mil maravilhas, é isso daqui. Por que é 1080x1080? Porque esse 1080x1080 é a resolução que a gente precisa pra poder subir nossos anúncios pra ser no Store, no Feed, né? Na maioria dos posicionamentos, ele aceita esse vídeo 1080x1080, formato 1x1, certo? Então, vamos clicar aqui. Ok. O que que precisa ter agora no nosso criativo pra gente conseguir prender a atenção da pessoa? A cada quatro Store que a pessoa vê ou quatro Feed ali que ela pula é um anúncio. E as pessoas estão acostumadas a pular os nossos anúncios. Então, o nosso criativo, ele não pode parecer um criativo de anúncio. Ele não pode parecer um anúncio. Então, entra a parte que a gente fala que isso daqui se trata de um anúncio nativo. É um anúncio, mas ele não aparenta ser um anúncio, tá? Eu não vou chegar pra pessoa e falar assim, ó, compra aqui agora. Primeiro, eu preciso te mostrar que a pessoa tem um problema, ela vai se ver ali e ela também vai ver a transformação. Então, na parte do nosso criativo, a gente contém atenção, curiosidade, solução e a parte de ação, tá? Tá? Atenção. O que que eu posso colocar na parte de atenção? Eu preciso prender a atenção da pessoa nos três primeiros segundos de vídeo. E aí, eu posso colocar uma pergunta provocativa, uma frase provocativa, posso colocar ali na headline também, que a gente vai colocar aqui na estrutura que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, algo que vá chamar a atenção da pessoa. Pensa só, o que que vai fazer a pessoa que tá vendo ali no feed, no Instagram, no Facebook, parar pra assistir ali o nosso anúncio, o nosso anúncio nativo. Opa, então beleza, eu vou pensar nisso. Ok. Bom, o restante eu vou te explicando aqui ao longo do desenvolvimento do nosso criativo. Então, vamos lá. Parte aqui, ó. Vamos começar pela headline. William, qual o produto que você vai utilizar pra poder montar esses criativos? Eu vou utilizar o produto que a gente tá vendendo pra caramba aqui, que foi inclusive esse resultado que a gente teve, que eu acabei de mostrar, foi com esse produto. Então, como eu já tenho muita experiência com o meu produto, eu vou dar um exemplo de como eu faria o mesmo estilo de criativo pra você obter aqueles mesmos resultados. Isso daqui você consegue replicar pra qualquer tipo de produto aí no Cash or Delivery, aqui na plataforma da Logs, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos vir aqui, ó, em elementos. E eu vou procurar aqui, ó, performance, esse formato quadrado. Vamos dar um clique aqui, eu vou arrastar ele aqui pra cima. Vamos colocar um tantinho legal aqui. É muito interessante você saber utilizar as cores, tá? Por quê? Porque as cores tem que ter contraste com a parte de texto. Você tem que saber trabalhar. Você não pode colocar, por exemplo, ó, vou colocar um verde, um verde mais clarinho, e o título ali em branco, a parte do texto em branco. Por quê? Porque a pessoa basicamente nem vai ver o meu texto. E eu também não posso colocar cores que não vá chamar a atenção da pessoa, tá? Lembre-se sempre disso. Eu preciso que o meu criativo chame a atenção de quem tá ali, ou no Instagram, no Facebook, que seja, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar uma cor, vou colocar um preto. E aí, na parte de texto, aqui entra a parte de headline, tá? No texto, vou colocar aqui, ó, que seria um título. E aí, como o meu produto se trata de um produto de emagrecimento, eu preciso chamar a atenção da pessoa. O que eu posso colocar aqui é interessante a gente trabalhar? Volte a usar 36. Olha só, é muito interessante eu colocar isso, por quê? Primeiro, quando estamos falando sobre emagrecimento, todas essas palavras-chave, o algoritmo, a inteligência do Facebook, não gosta. Então, gordura, emagrecer, saúde, remédio, tudo isso daí o Facebook barra. E pode ser que, se você estiver utilizando alguma palavra-chave dessas, o Facebook pode rejeitar o seu criativo, ou às vezes pode até bloquear a sua conta de anúncio, tá? E a gente não quer isso. Então, aqui, ó, volte a usar 36. Eu não utilizei nenhuma palavra-chave. E o mais interessante de tudo é que a pessoa que está ali vendo o meu anúncio, o meu criativo, ela sabe do que se trata, tá? Então, volte a usar 36. É isso daqui. Vou colocar numa cor bem chamativa, num verde, porque o meu produto, ele tem a cor verde, tá? Então, vou colocar um verde bem chamativo. Ok? Vamos colocar aqui, ó. Beleza. Agora, eu gosto de colocar também uma sub-headline, tá? Um pequeno título que vai aqui na parte de baixo. Então, vou colocar inserir o subtítulo. Vou colocar aqui, ó. Já é febre entre as mulheres. Olha só que interessante. Eu já vou deixar na cor branca. Deixar bem centralizado, ó. Pra poder chamar bastante atenção. Vou deixar um pouquinho mais pra baixo. Aqui eu vou aumentar um pouquinho aqui também. Cara, já era. Se eu quiser, ainda dá pra melhorar isso daqui. Você sabe como? Olha só como que dá pra melhorar isso daqui, ó. Eu vou colocar um outro elemento. Só que isso daqui eu vou colocar na cor verde que eu acabei de utilizar. Que fica salvo aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar bem aqui. Olha só que interessante, hein. Você vai pegar o negócio aqui. Você vai pegar o esquema aqui agora. E aí, eu vou deixar na cor preta, tá? Utilizar esses contrastes de cores. Volte a usar 36. Já é febre entre as mulheres. Beleza. Então, aqui a pessoa sabe que é algo de emagrecimento. E ela sabe também que é algo que tá virando febre. Que já é febre entre as mulheres. Já é um produto mais popular. O pessoal tá falando bastante dele. Então, aqui tá perfeito. A outra parte que a gente vai utilizar vai ser o seguinte. Aqui eu vou dividir o meu anúncio aqui, ó. Em três partes. Como assim em três partes? Pra você entender, vou pegar aqui, ó. Na parte de elementos. Vamos descer. E eu vou pegar aqui, ó. Moldura. Então, eu vou dar um clique. Aqui na parte de moldura, eu vou arrastar ela aqui pro canto, ó. Vamos deixar mais ou menos aqui. Vou descer aqui, mais ou menos também, tá? Aqui nos outros dois, eu vou colocar mais duas molduras também. Por quê? Você vai entender agora o motivo. Vamos deixar uma aqui então, ó. Cara, é muito interessante isso daqui, cara. Você não tem noção. Beleza? E vou pegar mais uma. E vou colocar aqui, mais ou menos. Essa daqui, ó. Vamos colocar menorzinha. Perfeito. E agora, já vamos aproveitar que a gente já tá mexendo aqui na parte de elementos. Vamos colocar uma outra forma. Por quê? Eu vou colocar nessa parte de baixo aqui, tá? Só pra não confundir, vamos deixar preto aqui também. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de Volte a Usar 36, que é a nossa headline, eu estou basicamente falando pra pessoa que tá vendo ali o nosso anúncio, que é algo que se trata de emagrecimento. Só que poderia ser um chá, poderia ser um tipo de exercício físico, poderia ser um tipo de tratamento. Cara, pode ser muitas coisas, tá? Então, entra a partir de solução. Qual que é a nossa solução? A nossa solução é um produto em cápsulas. Então, eu preciso deixar isso nítido no nosso criativo. Então, é pra isso que eu deixei essa parte de moldura aqui, tá? Essa parte aqui é simplesmente pra eu poder colocar o meu produto aparecendo ali. Ah, então, se trata de um produto em cápsulas, beleza. O que eu posso colocar? Eu posso colocar o meu produto sendo rotulado, sendo fabricado, né? Passando na parte de esteira, quando coloca as cápsulas ali dentro. Então, eu vou pegar um videozinho e vou colocar aqui. Ah, olha, que eu não tenho, eu sou afiliado no produto, não tem esse vídeo aí. Pede pro produtor. Os produtores precisam ter esse tipo de vídeo pra você utilizar aí nos seus criativos, nos seus anúncios. Então, eu já vou pegar o meu aqui rapidinho, vou ver aqui em upload e fazer upload de arquivo. Então, beleza, ó, já tá aparecendo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele aqui pra dentro, ó. E já tá aparecendo certinho, eu posso só... Cara, perfeito. Essa parte, esse primeiro quadrado aqui, já tá muito bacana. Dá pra pessoa ver que se trata de um produto em cápsulas, tá? Então, show. O que eu vou fazer nesses outros dois aqui? Aqui, nesse primeiro quadrado, eu vou atiçar a curiosidade da pessoa. Então, aqui eu gosto de colocar algum vídeo que remeta a algo, às vezes, que a pessoa tá fazendo. Como, por exemplo, sei lá, pegando na gordurinha ou comendo lanche. E onde que eu pego esses vídeos? Eu pego em um banco de vídeos, banco de imagens totalmente gratuito, que é esse daqui, ó. O pexels.com, tá? Aqui, ó, vou selecionar a parte de vídeo. Vou colocar aqui, ó, mulher. Tem que colocar mulher gordo, porque senão ele não entende, tá? Então, beleza. Pesquisei aqui e já apareceu esse tipo de criativo. Muito interessante, dá pra gente utilizar. Lembrando que, cara, se você tá trabalhando com produto de emagrecimento, evite colocar a pele aparecendo. Não é só o abdômen. Ah, tá aparecendo, sei lá, o que. A pele. Não pode. O Facebook também não gosta disso. E se você colocar no seu criativo, você vai levar a rejeição. Então, esse aqui dá pra utilizar, por quê? Porque tem roupa, tá de boa. Perfeito. Vamos clicar aqui pra baixar. Beleza? Já fez o download aqui rapidão. Agora eu vou fazer o mesmo esquema. Vamos ver aqui, upload. E vou carregar esse vídeo. Bom, deu um clique aqui, já tá aparecendo. Vou colocar ele aqui, ó, nesse primeiro quadrado. Aqui não ficou tão legal. Por quê? Porque tá muito pequenininho. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Esse aqui, vou diminuir. Perfeito. Agora aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui. Show. Show, perfeito. Cara, já era. Já era. O que fica interessante a gente colocar aqui também? Um X, tá? Então, vou pegar aqui, ó, texto. Vou escrever aqui, ó, um X. Vou colocar ele na cor vermelha. Deixa eu pegar um vermelho mais forte aqui. Deixa eu ver se tem uma outra fonte. Às vezes a fonte é um pouquinho mais fina. Acabou. Então, aqui, a gente já finalizou também. Agora, nessa outra parte, o que a gente precisa de colocar aqui? Bom, aqui é muito interessante que você coloque uma prova social do produto. Ah, William, mas você sabe o que é? Que eu não tenho prova social, não fiz nenhuma venda ainda. Então, vamos lá. Primeiro, comprar o produto que você tá vendendo por um preço bem melhor, certo? E com aquele produto em mãos, você pode tomar, pode fazer o teste, pode gravar um depoimento. Só que, nesse depoimento, é interessante que você faça algo verídico. Pô, realmente o negócio foi lá, me deu resultado. Por quê? O produto que você tá vendendo precisa de gerar transformação. Precisa de gerar resultados. Por quê? Porque quando você gera resultado, além de você conseguir escalar as suas vendas, você ainda vai ter indicação daquela pessoa que fez o uso, foi lá, tá conversando com a vizinha. Nossa, mulher, você emagreceu pra caramba, hein? Os vizinhos costumam falar, né? Nossa, você emagreceu pra caramba. Quem que tá fazendo exercício físico? Não, não, tô usando esse produtinho aqui. Nossa, sério? Não, como que eu faço pra comprar? Já era. Não, você não sabe, acredita. Chegou em 24 horas, só paguei na hora que chegou aqui em casa. Você acredita no negócio desse? Já era. Pessoal vai ficar doida. Por quê? Prova social. Prova social é o que mais vende, tá? Então, aqui, eu preciso de colocar uma prova social. Então, você pode gravar um vídeo. Você fez o uso ali do produto, gerou o resultado, grava um vídeo. Ah, não, mas eu não sei o que fazer um negócio desse, não. Vou pedir pra minha mãe. Ah, vou pedir pra fulano. E aí, você consegue arrumar uma pessoa. Ah, eu não conheço ninguém pra fazer isso daí. Você consegue pedir pra algum freelancer gravar pra você, tá? De preferência, alguém que consiga fazer o uso do tratamento. Porque quando a pessoa faz o uso, ela realmente tem resultado, a prova social se torna muito mais verídica, tá? E aí, você acaba agregando muito mais valor. E você consegue fazer com que o seu criativo, o seu anúncio, venda demais da conta. E aí, o que eu recomendo você colocar no início dessa prova social? A parte de atenção. Lembra que eu falei sobre fazer uma pergunta provocativa? Ou que seja uma frase provocativa? Qual frase, qual pergunta pode ser essa? Eu poderia colocar, por exemplo, Ah, eu sentia muita vergonha de colocar um biquíni e ir pra praia ou pra piscina com medo de julgar menos. Olha essa frase, olha essa conexão. Ali, pronto, acabou. A pessoa tá passando o feed ali, a mulher tá passando o feed. Se ela realmente quiser emagrecer, ela vai parar e falar assim, Nossa, é sério? Nossa, eu já passei por isso. Você, ó, tá? Então, aqui, você tá gerando conexão. Isso é um gatilho de conexão que a gente acaba gerando ali pro nosso cliente. Pra pessoa que a gente tá mostrando no anúncio. E a possibilidade dela parar e assistir até o final do seu criativo, clicar no botãozinho de WhatsApp e ir lá fechar a venda com você, é muito alto, tá? Então, prova social. Você vai precisar de colocar uma prova social aqui. Ah, olha, mas a prova social ficou muito grande, né? Porque a pessoa gravou com o celular em pé, eu pedi pra gravar o celular deitado. O que que eu vou fazer? Não tem problema. Pega, diminui isso aqui, ó. Tá? Pode diminuir esse quadrado aqui, aumenta isso aqui. Cara, pode ajustar do jeito que ficar melhor pra você. Bom, já coloquei uma prova social aqui. E pra fechar, a gente vai colocar aqui embaixo algumas informações bem importantes, tá? Então, vamos ver aqui, ó, em elementos. Então, o que que eu considero ser importante na parte do criativo? Colocar a foto do produto também. Então, vamos colocar a foto do produto aqui. Então, beleza. Já coloquei aqui. Vamos diminuir o tamanho. Vamos colocar bem aqui, ó. Agora, o que que é o mais interessante de tudo? Lembra que eu falei sobre as pessoas estarem céticas. Tem aquela questão de entregar em 24 horas, pagar na entrega. Cara, isso daí é uma forma de despertar a atenção, o desejo e a ação também do nosso cliente, tá? Do nosso lead, da pessoa que tá vendo o nosso anúncio. Então, se a gente consegue oferecer isso, a gente precisa de colocar isso aí no nosso criativo. Então, eu vou ver aqui, ó, na parte de texto. Vou colocar, inserir um subtítulo. E aqui, eu vou colocar, ó, pagamento. Não, pague na entrega. Beleza. Vamos colocar aqui na cor branca. Deixa eu duplicar isso daqui. Entrega. Receba amanhã. Receba amanhã. Receba em 24 horas. Tanto faz. Vou colocar esse receba amanhã aqui. Acaba agregando mais valor aqui pro nosso anúncio, tá? Então, pague na entrega. Vamos colocar aqui, ó, em verde. Receba amanhã. Vou colocar em verde também. Amanhã. E agora, vamos pra parte de ação. O que que eu quero que a pessoa faça quando ela estiver vendo ali o meu criativo, o meu anúncio? Ah, eu quero que ela clique no botão do WhatsApp. Fala, converse comigo, fala com minha atendente, que seja. Então, vamos colocar aqui, ó, o CTA, tá? Que é o Call to Action, chamada pra ação. Vamos ver aqui, ó, em elementos. Eu vou pegar essa forma, só que eu vou pegar essa aqui, ó, com as bordas mais arredondadas, tá? Vamos arrastar aqui pro cantinho pra baixo. Vamos diminuir aqui. Vamos aumentar aqui também. Cara, eu tenho certeza que esse vídeo aqui que eu tô postando pra te ajudar vai salvar muita gente. Aí vai colocar muita grana na bolsa de uma galera boa aí, viu? Ó, texto. Vamos ver aqui, ó. Inserir um subtítulo. Chame no WhatsApp. Beleza? O que que eu quero que a pessoa faça? Chame no WhatsApp. E é interessante também colocar a bolinha do WhatsApp. O que que você pode fazer? Você pode salvar, vai no Google, digita lá, logo WhatsApp PNG, e aí você faz o download, tá? Não vou fazer isso porque já tá aqui no upload. Beleza, agora vamos diminuir aqui, ó. E vamos colocar bem aqui, opa. Deixa eu ir com a setinha do mouse pra não entrar ali dentro do meu quadrado ali. Beleza? Aqui tá, filézinho do peixe. Beleza, chame no WhatsApp. Só que a pessoa vai olhar aqui e fala assim, nossa, mas onde que eu chamo? Cadê? Onde que eu tenho que clicar? Então você precisa de dar o direcionamento pra aquele cliente. Como que faz isso? Colocando uma setinha. Apontando pra onde que a pessoa deve ir, pra onde ela deve clicar. Vou pesquisar por seta. Vamos ver. Elementos, seta. Tem uma seta muito boa que é totalmente gratuita, que é, ó, elementos gráficos, que é essa daqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó. Essa daqui. Vamos dar um clique. Vou diminuir o tamanho dela. E vou colocar aqui no cantinho. Cara, já era. Cara, esse criativo aqui vai vender demais da conta, tá? Tenta. O que que eu posso pedir pra você? Eu sei que vai ter gente que vai pegar e vai fazer o... Colocar a prova social que todo mundo tá usando. Cara, faça. De preferência tenha a sua própria prova social. Por quê? Porque tá na parte de leilão. Se tá todo mundo utilizando o mesmo vídeo de prova social, vai ficar um pouquinho mais caro pra você ter contatos baratos, pra você conseguir ter leads mais qualificados, tá? Então, é por isso que, cara, seja uma pessoa fora da curva. Tenha algo que você desenvolveu. Não fica copiando o que todo mundo tá fazendo, porque senão vai dar ruim. Da mesma forma que, se você tiver desenvolvendo criativos pra emagrecimento, não vai pegar e copiar isso daqui. Por quê? Isso daqui, cara, eu passo pra você ter um norte, pra você saber qual que é o layout, qual que é a estrutura, o que meu criativo precisa ter pra você montar o seu. Eu tenho certeza. Eu posso esperar. Vai ter muita gente que vai usar esse mesmo criativo. Vai ter escritura na headline. Volte aos 836. Já é febente as mulheres. Vai estar desse jeitinho aqui com as mesmas cores. Tudo igual. O mesmo vídeo. Tudo. Não vai fazer isso. Você vai pegar e vai montar o seu. Beleza? Faça isso. Utilize esse layout. Utilize essa estrutura. Do jeitinho que eu te expliquei, eu tenho certeza que isso daqui vai colocar muita grana no seu bolso. Beleza? Então, mais uma vez, te convido pra começar a me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Vai ser um prazer enorme ter você lá. E, com certeza, eu vou conseguir te agregar demais com conteúdos que vai destravar seus resultados. Beleza? Então, pode ficar de boa. É totalmente gratuito o conteúdo lá. E eu vou começar a fazer lives com grupos fechados de pessoas. E vai ser totalmente gratuito também. Então, eu te espero lá no meu Instagram. Fechou? Deixou o like pra nós? Likezinho pra gente vai fazer mais, né? Conte o conteúdo pra você aqui. É só ouro. Fechou? Tamo junto. Forte abraço e boas vendas. Valeu!